Franca registrou queda de mortes por Covid na última semana. Os números foram levantados com base nos índices oficiais da Prefeitura. Fernando Lima tem os detalhes sobre esses dados. O nosso levantamento teve início no domingo da semana passada, dia 18 de abril. Naquela oportunidade, a média móvel de óbitos estava em 2,7. Uma semana depois, no dia 25 de abril, um domingo, a média móvel era de 1,6, uma redução de 40%. Os dados foram retirados do boletim da Vigilância Epidemiológica, divulgado diariamente pela Prefeitura de Franca. Essa diminuição foi sentida principalmente pelo fato de que no domingo, na terça e na quinta-feira da semana passada, não foram registradas mortes causadas pela Covid-19. O que puxou a média para perto de 1. O número só voltou a crescer no sábado e no último domingo, quando foram registradas mais 6 mortes, elevando essa média para os atuais 1,6. Mesmo assim, o índice é 40% menor em um período de 7 dias. Para os especialistas, esta diminuição tem relação direta com as medidas sanitárias, como o distanciamento social, o uso de máscaras e álcool em gel, medidas que devem continuar sendo adotadas para que os números continuem diminuindo. A vacinação também tem contribuição, principalmente porque, em Franca, a segunda dose já está sendo aplicada nos idosos de 69 anos. A Secretaria de Saúde informou que quanto maior a abrangência da vacinação, menor a tendência de internações por casos graves e, consequentemente, os óbitos diminuem. Para quem já foi vacinado, fica a emoção. Estou emocionado porque a gente tem família e é um momento crucial, um momento muito importante. E eu desejo que todos sejam vacinados, que a gente fica livre desse Covid, certo? Eu desejo a toda a população que vacine, que procure esses recursos e agradecer ao governo, né, esse momento. A aplicação da vacina contra a Covid-19 continua acontecendo nos idosos acima dos 64 anos, enquanto durar o estoque que foi enviado pelo governo do Estado. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube.